Uma cobra no pau, beijo com o beijo certo Um espinho na mão, um corte no pé São as águas do palaço, fechando o verão E a promessa de vida no teu coração Uma cobra no pau, uma cobra no pau Uma cobra no pau, uma cobra no pau Uma cobra no pau, uma cobra no pau Uma cobra no limite no céu, um espinho na mão Um multe no pé São as águas do palaço, fechando o verão E a promessa de vida no teu coração Uma cobra no pau, um espinho na mão São as águas do palaço, fechando o verão E a promessa de vida no teu coração Música 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 Música